Coé arrombado Single Bell, Single Bell, pega no sacão do Papai Noel Feliz Natal, meus amigos Eu tô atrasado, como sempre, mas eu lembrei que eu tenho um canal na internet, né? Então por esse motivo eu voltei aqui pra entregar mais informação Pra você ficar nesse final de ano extremamente bem informado Da merda que vocês vão passar já no ano que vem E dessa vez informação realmente útil Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Manual Sincero Como eu tinha prometido, eu ia falar mais sobre as mudanças da Season E como elas afetaram a nossa vida de masoquista jogador de solo kiwi Existiram mudanças que transformaram o jogo Em mudanças que basicamente ninguém deu uma singela foda De tão ignorável que foi Rolaram mudanças nos itens, rolaram mudanças nas runas E rolaram mudanças de drag também Eu vou separar primeiro os itens Um a um pra vossa cabeça entender que a gente basicamente tá completamente fodido mesmo Primeiramente, só te peço aquele likezinho, aquele apoio gostoso Dezembrão aí estralando E eu vim aqui fazer mais vídeo pra vocês Então, porra, Satanás Continuando Arco do Axioma Resolveram dar mais um item de Lethality Broken com CDR pra Assassino Porque, ao que parece, não tem, né? Não tem item de CDR pra Assassino Broken, não Não, imagina Enfim, Arco do Axioma concede a grande proeza de dar CDR de 20% da Out do Assassino Depois de pegar aqui, ó O que é bem engraçado Porque se você parar pra pensar A maioria dos assassinos já tem um CDR meio baixo Na Ultimate Tipo Talon, tipo Zed, Kiana Mas, ao que parece, a Riot, a grande Riot Julgou que seria necessário mais um item CDR E agora no CDR, especificamente na Ultimate O que foi que aconteceu? Essa merda, literalmente, agora é o item principal de todos os assassinos em AD do jogo E boneco faz Axioma antes de fazer o item mítico O que seria um motivo de dar uma atenção pro item e dar uma nerfada Mas não aconteceu ainda Esperamos que aconteça Moleque, eu não sei se vocês passaram pelo pesadelo Pelo pesadelo De ter um MF Lethality Com essa merda e uma Muramana estacada Bem no fundo da TF dos caras Dando metralhada em cone no seu time Mas não é muito legal Principalmente porque Se ela mata 3 caras Ela consegue estar de novo na mesma TF Eu juro por Deus Ter um MF rasgando o seu time Com a ult duas vezes Na mesma TF Dá pra que desvotar de largar o LoL, hein? Sei lá Entrar pra solo kill e do Kenny Crush Virar pro player de Subway Surfers, tá ligado? Mas que LOL Vamos pra um bagulho que faça mais sentido Provavelmente o balanceamento do Subway Surfers Deve ser pelo menos melhor Ai meu Deus do céu, velho Eu odeio Axioma Continuando Proteção imutável Você basicamente dá uma imobilização E seus aliados Dão dan a mais por causa disso É tipo um mandato imperial Que dá pra fazer na Leona E não dá a Move Speed Que o mandato dá Agora a grande questão é Esse item foi feito como uma alternativa Ao nosso Solarizão Que todo tanque faz É melhor que um Solarizão? Não é Não é Tanto que A maioria dos bonecos ainda faz Solariz Pelo menos os que eu vejo ainda faz Solariz Então qual que é a dica que eu te dou? Ignora essa porra e faz Solariz Solariz Melhor Aproximação invernal Item de mana No tipo Muramana No tipo Seraph Só que pra tanque Na minha opinião Essa merda só serve pra Rise e Sing Se você está aqui Dá um shieldzinho Quando você dá CC É ignorável? Não faço ideia Porque é pro top E eu nunca vi Quase ninguém usando essa porra Vi o meu amigo Mencinga de usar essa merda E um Rise E eu não vi mais Então não sei Talvez seja ignorável então Vamos lá pros maguinhos agora Ai ai Coroa da Rainha Despedaçada E Chama Sombria Essa dupla de ouro papai Coroa da Rainha Despedaçada É o item mais broken Pra maguinhos lixeira Provavelmente no próximo ano Você toma e capa tudo Você joga de vega E fica estacando lá Mas infelizmente Toma um Zed na boca Tomando um combo Incrível e maravilhoso Morrendo igual uma bosta Depois Você tem um item perfeito aqui Esse item vai te transformar Num colosso de meio metro Jogando de vega Quando o shieldzinho tá ativo Você tem redução de incríveis 75% De todo o dano Que chega em você Tudo que jogarem na sua cabeça Durante um segundo e meio É basicamente ignorado Porque porra É 80% Vou arredondar pra 80% Se você for um ser pensante Você vai dar Aquele jeitinho Pra dar skill E tirar o shield Mas Na maioria absoluta Das vezes O lelé no mid Vai dar full combo Diretasso assim no cara Eu já vi isso acontecer E não Foram poucas as vezes Principalmente em TF O que automaticamente Torna esse item Broken demais Normalmente quando você tá de assassino Você tem ali uma janelinha Pra você matar o cara Porque senão O cara vai te desintegrar Com a chuva de maguinho dele lá Esse item Basicamente Reduz muito a sua janela Porque você vai ter que esperar O timing do item acabar Que é provavelmente suficiente Pro cara dar um flash Pela parede E você ficar chupando o dedo Do outro lado do muro E a chama sombria É o item Anti-shield de AP Que dá armor pain Quanto mais shield você tiver Essa dupla É uma setação Por invictor Vex Qualquer coisa que Dê muito dano E seja muito vulnerável Tipo Vex vai na sua backline Pra matar os caras E Victor tem um range porco Então isso E uma zônia Transforma o seu boneco Num colosso Num mago colosso Num mago que tanca 80% do dano E depois dá uma zônia E mais uma coisa Sobre a coroa No fim das contas Não é só Maguinho que tá fazendo isso Na verdade Sabe aqueles bonequinhos híbridos Que precisam estacar Alguma coisinha Pra dar dano Então meu amigo Algum psicopata Descobriu que 2 segundos tomando 80% de dano reduzido Transforma esses bonequinhos Em uma máquina de Daikai E sai vivíssimo No processo Até porque o tempo da coroa É mais do que o suficiente Pro Camundongo sujo Dar 5 ataques básicos Na cara do seu AD Carry Apertar o botão do Delete Fazer todo mundo desaparecer E sair correndo Gritando Talvez nem está aqui A parada da coroa Mas qualquer coisa Que você jogar nele Naquele período Incrível De 2 segundos Vai ser completamente ignorável E é bem fácil De ele sair correndo agora Não só pra rato Isso serve pra Kaisa Chacão AP Esse bonequinho legal Eu juro por Deus Que até Kork Fica broken com isso Dando pacotada No meio do seu time Voando direto Pra backline Dando aquela cortada Lá Rumble Moleque Eu juro por Deus Parece que jogaram gasolina Tiaram fogo no boneco Quando aquele idoso Passa com teco teco Em cima de você E pode ter certeza Que o velhote Vai sair suave suave Com o timing da coroa Mas o segundo dash Vai ficar lá pisando em brasa E o cara já vai ter vazado Meu amigo Então eu peço Encarecidamente Pra Riot Dar aquela nerfadinha Na coroa Porque não é muito gostoso Ter um rato Danicar na minha backline E eu ser incapaz De dar qualquer dano No cara Enfim O resto dos itens Você já conhece Agora falando de runa O novo letal tempo Deu uma chuva de qualidade Divina pros ADC Foi uma decisão bem boa Daqueles cornos Lá de cima Que tomaram Primeiro que o antigo Tinha cooldown E isso significa Que a chance De você ficar numa TF Inteira Sem nem poder usar A runa Que você colocou Era bem grande Você tava lá Com a sua saia bonitinha Jogava umas peninhas de poke E automaticamente A sua TF Ficava debilitada Porque você não tinha Tempo de recarga Da sua runa Agora não Tu tem um attack speed Estacadinho maravilhoso Quanto mais poke Você tiver dado Antes da TF começar É mais rápido Que a sua passiva Vai estacar Além disso Nos entregaram Um buff de range Que te deixa Um pouquinho Mais safe Contra a quantidade Inimaginável De lunático Querendo voar Na sua cabeça E essa era a parte boa Sim É a parte boa Melhor parte que tem Mas como nem tudo São flores Na real Quase nada São flores Nesse jogo Eu tenho que dizer Que um alienígena Com um poche brilhando Um buff de dano Um buff de range E a possibilidade De voar Na sua cabeça Não é muito legal Para você Ou para o seu time E não só ele Obviamente Disso também Eu falo de Olaf De Irelia Warwick Se tiver interação Com o ataque básico E tiver o ritmo Estacado Já solta o teclado Meu amigo Porque é kill É kill na base Da patada Bem triste Enfim Aprimoramento gracial É a Twin Shadows Antiga Que dá slow Com skill agora Muito bom Para a Leona Muito bom Para a Leona É que você vai se jogar Na TF Para stunar 1 Você se joga na TF Stunar 1 E dá slow em 4 Maravilhoso Não sei Não jogo de suporte Mas vi muita Leona Fazendo isso Disso eu sei Essas foram as runas Que eu vi Com mais frequência Agora First Strike Eu simplesmente Não entendo Como funciona Na real A última runa Que funcionou De verdade Nessa tabelinha Ali da inspiração Foi Cletomancia Porque a Uniruna Foi meio foda-se E essa First Strike Também é É Sei lá Você dá um pouquinho De dano a mais E você ganha gold Por causa disso E é isso E por último Mas não menos importante A gente vai falar Sobre os nossos Dois novos Drake Começando pelo Hextech Eu achei sinceramente Que os Hextechs portais Iam cagar forte o jogo Mas a realidade É que na grande maioria Dos casos O portal foi Ignorado Sim Ignorado Eu cansei de ver gente Indo da base Pro Red Andando Puramente por esquecer O Hextechs portal Tá ligado O cara clica Na porra do mapinha Ali Abre o zap E só solta a mão Do celular Quando já tá na frente Do Red Esquece que existe Porra do portal Devo dizer que vai te salvar Uma vez ou outra Ali de algum vez Mas é isso Eu tive medo De um bagulho Mas não funcionou Tão bem Não achei que funcionaria E isso vale Pro King Tech também A Jungle Vira meio que um matão Ele basicamente Dá a mesma visão Que daria com as moitinhas padrão Eu não sei Não vi vantagem Nessa porra Mas a grande diferença Existe nos buffs A estética da Hextech É legalzinha Mas a nossa Rainha do vídeo É a porra do buff Da King Tech Meu guerreiro Porque esse buff Simplesmente define Que vai ganhar o jogo De verdade É muito broke Você mata Tal inimigo E ele virar um zumbi Ligado no modo kill kill Que não se importa mais nada Além de comer o seu rabo Antes de morrer Tipo O cara já morreu meu amigo Ele só vai voar na sua boca agora Ele não tem mais nada a perder Então simplesmente Não dá pra fazer TF Com um set morto vivo Que só sabe dar murro e andar pra frente Não que um set só vivo Saiba fazer alguma coisa Além de dar murro e andar pra frente Mas isso piora sim Dez vezes a situação Então não adianta matar Dois, três no início da TF A TF continua sendo dos caras Porque eles ainda estão meio vivo Literalmente Meio vivo Agora com a Vantagem de não se importar mais Com a própria vida No caso a vida do jogo Moleque Se eu tô de Jinx Dando bombinha de longe E eu morro com esse direito O meu primeiro pensamento É pegar fish bones Igual um taco de beisebol E na coronhada nos caras Não tem mais nada a perder Meu guerreiro A passiva do Sion Já dava uma ideia De que isso ia acontecer E realmente aconteceu Os caras para de se importar Filho É só andar pra frente agora É simplesmente broke Tá Ai meu Deus do céu Enfim É isso tá Mais um manualzito No seu canalzito Obrigado pela companhia Espero que tenha gostado Um abraço Pelo amor de Deus E eu vou te dar pra rainha Por favor Por favor Imploro Obrigado Tchau